Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, estamos de volta com mais um episódio de Vamos Jogar Cruzeiro The Kings 2, onde até o Papa se curva diante do nosso Império. Certo? Então, no episódio passado nós dominamos essa região aqui, e agora a gente tem que dar aí para uns vassalas. Então vamos começar a fazer alguém aqui, a galerinha e tudo mais, cadê? Talvez fazer um duque mais fortinho aí, que aí quem sabe ele até não declarar a guerra e começa a pegar Tess por conta própria, né? Essa terra aqui pertenceria ao do caso de Toledo, posso usurpar, meu, e... Vem dando a Luzia também, então a gente precisa de mais Terras aí para poder usurpar esse negócio. Ah, não dá para usurpar porque ele ainda é o título primário do cara e ele ainda tem Terras aqui dentro, entende? Mas tudo bem, cara, tudo bem, a Luzia a gente começa a pegar aí conforme o tempo vai passando. Não tenho dúvidas que nós vamos conseguir aí, certo? Bom, você já liderou tropa, já fez toda a brincadeira. As tropas ainda não foram baixadas, pode baixar. Flits, tá? Agora, agora, agora... Quais terras que a gente tem, né? Tem uma aqui e essas três aqui. Certo. Também limite vassalas tá bom, né? A gente se livrou de Luz lá, tirou bastante vassalo da nossa asa. Bom, aqui embaixo, embaixo, nós vamos dar para esse cara aqui mesmo. A gente vai dentro do title. Parabéns, tem um bagulho de barão. Opa, tem outro barão ali. Cuidado, vixi. Aonte de castelão, cadê? Aqui. Então, você tem o seu próprio negócio e parece que eu não dei para os caras aqui, tá? Pera aí, parece que eu não dei para os caras aqui, tá meio errado. Não foi isso que eu quis dizer, vocês entenderam, né? Tá. O cara aqui pode também pegar. Great name title. Toledo. Beleza. Então, eu... Onde de Toledo. Será que tem algum parente aqui de novo para dar? Porte. Parente sobrando. Tem um Vain ali. Se eu não me engano, o Vain já tinha coisa, né? Vem lá para cima. Tem umas criançadas aqui. Meu sobrinho. Essa mãe aqui. Tem esses dois moleques. O pai... Ah... É o meu pai, né? Então, ela é minha irmã. Isso, minha irmã. Minha irmã teve esses moleques aí. Tem Clay no Império da França, o que não é bom. Mas tudo bem. Pega esse cara aqui. Cadê? Deve ser tanto e tudo mais. Certo. Retirando title. Coenca. Tá dois... Tocado de... Cadê? Toledo. Aí. Tony e Toulouse a gente tem ainda na mão. Tem que tomar cuidado, né? Para não ficar com títulos demais de duque, né? Senão eles começam a chear. Aí vira um Parágono da Virtude. Beleza. Estou conhecido como O Sagrado, né? Imperador Vodian, O Sagrado. The Holy. Tá hora. Qual é a próxima ambição? Ter uma filha. Não temos filha, cara. Até agora. Essa esposa aí que gera filhos da hora. Não tem filha. Ah, ela também tem que ser nossa regente, né? Porque... Ela é gênia e tudo mais. Então ela pode lidar aí com o reino. Caso aconteça alguma coisa indesejada, digamos assim. Como é que tá aqui a guerra civil? Tá aí, né? Cadê o... O exército aqui de Aragun? Ai, cara. Cadê? A Inglaterra tá mandando um monte de tropa pra lá. Aragun perdeu? Deixa eu ver. Tem 10 mil tropas. Não tem. Algum lugar eles estão ali. Eu só não sei onde que eles estão. Vamos ver. Dá pra ver se ele tá liderando. Não tá liderando nada, né? Vassalos dele. Ahn... Indiroso. Ele tá liderando em algum lugar. Vamos ver. Aqui, né? O botãozinho. Tá aqui. Tá liderando acho que uma defesa. Vassalos deles. Vassalos dele deve estar liderando em algum lugar também. Cadê? Aqui, ó. Aí... Tá aqui. Ah, não dá pra enxergar. Mas eles tem guerra aqui. 9 mil tropas de Aragun. Ué? Mais de 10 mil. Então tá seguro aqui. Luz vai ficar... Se ele não se render que nem um retardado, né? Luz vai ficar sob controle aí da nossa dinastia. O que é muito bom. E aí ele pode converter e tudo mais por conta própria. Assim, eu mesmo ter que ficar mandando a porcaria dos padres e tudo mais. Certo. Ahn... Reino da Inglaterra. Ele tá excomungado ainda. Ainda tá excomungado. O que é isso aqui? Tá escutando a voz do satã. Lunático. O que mais? Possuído. Nossa, cara. Ele tá todo ferrado. Ele ficou louco. Acho que talvez pelo fato de ser excomungado ele tenha ficado loucão. Tá, beleza. Isso aqui. Duelar esse cara. Esse cara aí... Vamos duelar ele pra ver o que que dá? Duelar aí. Espero que eu não morra. Uma morte horrível. Ah, tá. No mínimo de velocidade. Vamos lá. Ah, ele se escondeu, né? Ele se recusou a aceitar o duelo. Tá. A gente tem que também fazer nesse foco de guerra. A gente pode duelar qualquer um, né? Então, pra duelar, você tem que ser rival, né? Você tem que odiar o cara. E um bom jeito de ser anjado rivais, por exemplo, é pegando sedução e seduzindo as esposas alheias, né? A steward ship podia pegar, né? Rulership. Pra ver se eu viro ambicioso. Justo. É, vou pegar umas três legais com isso aqui, hein? Será que eu pego? Hum... Que guerra não subiu muito não, né? Matamos uma revolta e tudo mais. Of soldier. É. Vai. Então, tira Rulership aí e tenta virar... Ih, caralho. Um bardo chegou aqui na cidade. A gente pode ganhar cínico temporariamente. Ganhar entrega, diplomacia. Então, todo mundo vai desgostar da gente, né? Tá. Vamos falar que ele pode ficar quanto tempo ele quiser. O pessoal parece que curtiu a minha ideia aí. Beleza. Ok, isso aqui é o padre. O padre não é o papa? É ele, será? Não, é um duque aí. Esses caras tão guerreando aí que nem louco. Bem, deixa os caras guerrear. A gente tem uma... Além do cal que a gente pode fazer. Duas, né? Três. Um. Mas não vamos fazer isso ainda. Só que aqui é o Império Romano. Tem motivo para guerrear com vocês? Tem para tirar o antipapa, né? Que era uma boa ideia. 47k. Quantos eu levanto? 37. Mas com os bizantinos eu ganharia. Hum. Tirar o antipapa dos caras, eles vão pagar mais um pouco. Hum. Falando antipapa, a gente pode aumentar o imposto da igreja, né? Cadê? Menos 10, menos 20. Chapa aí no máximo? Hum. Será que é uma boa ideia? Vamos chapar aí, velho. Espera o dia da França. Aqui, médio. Free. High. Free. Beleza. Aí. Deitaram. Quanto é que vai subir? Vamos ver. Pelo jeito, não subiu muita coisa, não. Cara, é um pneu negativo que a gente veio para fazer isso. Deve ter contrabalanceado, tá? Uma treta entre dois caras. Duque Roubardi e o... O nobre e Alexei da Revolta Russa, né? Tá. Então, Alexei da Revolta Russa. Eu não quero nada com esse Alexei, não. Ele que perca aí as discussões. Eita, pô. O que é isso aqui? Prostov. Clare War. Jurclean. Pointers. Ele pegou terra minha também? Filha da puta ali. Ahn... Jurclean. Pointers, cara. Tu não vai ficar livre, não. Mas nunca, 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 nunca você vai ficar livre. Vem aí com os exércitos. E também, ó. Seis mil aí, a gente vai pegar Pointers de uma vez só. Aí. Minha esposa está graúda. Ali, ó. Daquele lado. Tanto faz. Tanto fez. Não nos interessa. Deixa os caras se rebelarem. A cruzada pela Andaluzia. Não, velho. Tá aguardando a cruzada. Pra Jerusalém. Ainda não terminou a jihad ali. Tá, vai. Vamos pegar a cruzada pela Andaluzia. Ahn... Mr. Papa. Crescer pra se juntar a guerra. Cadê? Não posso. Como é que eu faço aqui? Católico Crusade. Tá, meu vassalo. Como é? Será que ele não pode mais juntar nas cruzadas normalmente? Porque ele é meu vassalo. Ahn... Duquesa de Poito. Não. Não é isso aqui não. Esse aqui não. Cadê? Cruzada pela Andaluzia. Tá, aqui tá. Esse aqui é cruzada. Ahn... Essa região aqui, né? Certo. Tá. Não posso... É... Não tô achando um jeito de me juntar a cruzada, não. Algo de errado não está certo. Será que se eu baixar minhas levels vai funcionar? Pode ser. Pode ser. Tentar pegar a luz da luz. Quer pegar um ring de uma vez só. É muito bom, né? A luz pode se usurpar. Não interessa. Tá. Vamos tentar aí. Tira esses caras daqui. Depois a gente manda eles de volta. Ahn... Tá. Papa. Não tem nenhuma tropa levantada. Deixa eu ver. Nenhuma tropa levantada, tá? Aceita aí. Offer to join war. Não tem opção. Caramba, meu. Colocar título. Não tem a mesma opção de eu me juntar as cruzadas. Então agora eu que tenho que mandar ele fazer as cruzadas pra... Pra mim ir pra cima. Senão eu não posso nem me juntar. Que mancada, cara. É aqui. Empire war. Holy war. Holy war. Não tem cruzada. Que merda, hein? Que merda, hein? Se alguém souber aí de como faria... Me dá um toque aqui. Eu não tô achando a opção, não. Maldito papa, viu? Não, meu ovo. A jihad por Jerusalém falhou. Interessante. Ui, os knights lá conseguiram aguentar bem. Será que se eu mandar o meu cara de qualquer jeito... Eu consigo? Ganhar o foi de cruzada? Vamos ver. Vai lá. Eu mesmo. Vou aqui na frente. Vizendo a luz. Vamos ver. Pelo jeito não, né? Quis drama. Tá, devolve lá os cara. Ah, meu filho forte também. Boa. Só o cara pica, cara. Só o cara pica aí. Ah, baixa ali. Não tem uma claim não, né? Uma claim. Chatear, cara. 30 anos para poder lançar outra cruzada depois de uma cruzada declarada. Então, quando eu tiver quantos anos aqui... Mesmo assim, Jerusalém ainda não caiu, né? O que é ainda mais preocupante, né? A gente tá querendo aqui pegar Jerusalém de volta. Pra isso, teria que pegar o reino lá e formar. Ahn... Tenho, cadê? 27. Então, se eu tiver 57 anos, eu posso pedir pro Papa fazer uma cruzada. Aumentar a economia? Pode aumentar a economia aí. Muitos planos. Visões importantes. Então... Não tem nada importante ali. Ah, é, né? Tem que voltar aqui pra fazer o siege dos caras. Então, vai lá. Fadinha na mão. Sei lá o que que é, mas é perfeito. Certo. Tá gastando bastante dinheiro. Tá perdendo aí... Quer dizer, o cara tá coletando impostos lá e deu bosta. Os camponeses atacaram ele. E aqui tá tendo umas tretas loucas. O que eles tão fazendo aí? Tá vendendo... É... Revolta, intriga, coisa de... Coisa de vassala, né? Então... Vai dar nossa conta. Eita, nois! A esposa tá grávida, mas não pode ter sido eu. E ela tá com AIDS aí, hein? Contrata alguém pra descobrir se ela tá traindo a gente. Tá... Então, tem um pessoal rico aí querendo comprar títulos. E os barões estão protestando, falando que nobreza não pode ser comprada. A gente pode falar que sim. E aí o barão vai perder a opinião com a gente. Não, vamos falar que sim, galera. Barão? É só um barão. Ahn... Esse cunde aqui... Tá fornicando com minha esposa. Então... Ahn... Vou ficar quieto. É, vai que a criança é útil. Ficar quieto por causa disso, né? Mas tudo bem. Vai ter algum... Jihad pela Anatólia. Eita, pô! Uma Jihad atrás da outra. A Anatólia é aquela região ali dos... Os Bizantinos. Ahn... Tá. Não interessa as operações sexuais do cara. Uh! Já posso declarar a Guerra Santa por esses caras aqui também, né? Fiz conexão no território deles. Poderia fazer isso enquanto eu não tô fazendo nada. Vamos lá. Ahn... Não pode? Cadê? Clare War. Nós temos... Ah! Temos aquela sobra pra levantar. Vamos terminar essa porcaria aqui que tá tanto tempo. Pega aí, pô! Então, uma vez. Depois a gente inventa de fazer alguma guerra aí. Pegar mais terra. Até porque Andaluzia tá perdendo um monte de gente ali. Vai vir uma cruzada violenta. De rádio também tá acontecendo ao mesmo tempo. Eles nem lançaram outra por Jerusalém, né? É, rapaz. Que isso aí? Rei de Aragón está... Não, não, não. Não preciso ameaçar ele nem nada, cara. Cara, é gente boa. Ele me ama aqui, ó. Me ama. Não preciso disso aí não. Como é que tá aqui? Espero que você esteja ganhando, né? Defendendo contra Alexei na Revolta Russa. Defendendo contra Vila na Revolta Russa. Nossa. Duas pessoas querendo o trono da Rússia, né? E isso daqui é minha guerra, né? Isso daqui não me interessa pra ele. Mas eu espero que Aragón esteja ganhando aí. Tá. A maioria dela. Tá. Converteu aí uma galera. Convertendo. Tá. O cara tentando tirar os impostos. Tá só se fudendo. É, bom. 17. Tem 16 aqui. O que ele quer? Virar Rei de Luz. Ah, o líder da Revolta Russa não, mano. Não quero esse cara não. Não quero nada com ele. Meu sobrinho virou um teólogo. Tá. Meu filho. Nem venho com nada de ult, hein? Nem filho meu é essa porcaria. Tá. Você casa com alguém aí. Com título. Quero o Bizantinho, pode ser. Ah, conde. Rei da Inglaterra. Vamos dar um motivo aí pra prender ele. Boa. Ele tá se definindo como uma... Tá. É uma revolta contra a tirania dele. Agora eu tenho um motivo pra prender esse cara. Vê se eu posso prender ele. 1% de chance baseado na intriga do estado. Como ele tá excomungado, ninguém vai pensar. Ah, nem precisar do motivo pra prender o cara. Tá excomungado, né? Ah, se eu soubesse disso, podia ter feito antes. Essa guerra aqui. Nossa. Tá uma puta guerra civil ali na Inglaterra. Eu posso tirar esse cara do trono sim, hein? Tirar ele do trono? E aí, talvez restaurar ali pro... Pro cara que tá preso da minha dinastia e tudo mais. English Revolt. Ele tá na revolta inglesa? Hum... Então tá, né? Ah, tem dois caras aqui. Os dois da república, né? Então... Vou falar pra eles pararem de brincar e se comportarem como crianças. E eu ganhei diligente. Boa. Ganhei diligente porque eu falei pra eles deixarem de ser criança. Apareceu uma heresia. Tá. Fazer pôr um título. Nossa, ele não tá conseguindo coletar nada de impulso aqui. Só tá dando evento negativo. Que desgrama, viu? Tá. Terminou aí. Foi. Mas beleza. Continua aí. Segundo... Também é de... Ah... Vou demorar um pouquinho. Tudo bem. Mesmo. Ou seja, tá vendo? Tô luso. Mal grana aqui, hein? Já porque o cara tá coletando impostos ali. Falando nisso, eu podia começar a gastar nas minhas coisas, né? Treta entre dois. Onde é o King? King Jordan tem meu suporte, tá? O King, espero que você continue gostando sempre de mim. Nada interesseiro, né? É bom manter os vassalos mais fortes aí do nosso lado, né? Opa! Tá terminando de reforçar aqui as retinas. Ah... Basileus tá... Minhaão tá no máximo. Falando nisso. Cadê aqui? Posso pedir para o pessoal vim para a guerra aqui comigo? Manha... Ele viria. Viria sim. Vamos terminar isso aqui, ó. E aí eu baixo as tropas, eu declaro um monte de guerra e chamo a galera de novo. E aí, cara... Eles que se virem aí pra... Ver quem que vai fazer o quê, quem vai lutar onde. Certo. Vamos lá. Termina em pointers. Menos 4% por quê? Loss control, loss control... Ah, eles estão pegando terras, né? Tá, o que que é isso aqui? Aquela coisa, né? O cara foi visitar um outro lá, aí... Um monte de gente de bandido atacou ele e tal. E o dono da terra vai ter que pagar. Opa! Ganhei ambicioso. É, cara. Esse foco aí de vida de rulership dá umas três muito loucas. Abaixa aí, vamos começar a declarar guerra. Andaluzia vai ser perdida aí pra cruzada, né? Então eu quero pegar a parte de cima aqui dos reinos. Eu quero declare war. Arroz não. Aqui ó, aqui em cima. Pode ser. Entende. Esse cara aqui também, quero uma guerra com ele. Olha, war for Leon ali do lado. Ou Badarroski. É... Ah, é Leon mesmo? Leon... Qual que faz? 3 e 3, né? Vamos pegar esse Badarroso aqui. Certo. Tem alguém aí que eu posso declarar guerra também? Esse cara aqui é revolta, né? Flair war for Mallorca. Cadê Valencia? Tá, pode pegar aí. Pega aí. Eu quebrei alguma trégua? Não, né? Quebei. Menos 5. Tá, quebrei alguma trégua ali. Se dane. Nem tinha visto direito. Hum... Aqui dá. Star war for... Felipidação de terra. Ou Alder. Hum... Aqui também é bom. Abri lá. Vamos declarar guerra esses caras aqui? Para ali. Ah... Declarar aqui. Não, tributário não quero. Quero uma guerra mais maior de boa, né? Esse aqui é um grande... Espanhado, né? Então, acho que não vou fazer isso aí não. Mas se bem que eles estão todos ocupados na jihad ali, na cruzada, né? Então... É um grande enfraquecimento para essa galera. O que mais? Tem alguma clan que eu posso pedir? Reino da Boêmia. Da Boêmia. Ah... Tá. Clan... Clan Boêmia. Cara, príncipe da Boêmia. Casado com essa mulher. Ah... Então eu posso botar a Boêmia ali no saco do Império Romano. Que vai enfraquecer bastante os caras aqui. Boêmia é aquele reino ali. Eles tem 47 mil. Não rola, né? Vou precisar deles, tá? Ah... Reino de Castilho. Uh... Reino de Castilho. Olha quanta gente aqui que pode pedir. É alguém casado aí com gente da minha dinastia? Não, né? Mas eu posso vassalizar alguém. E aí começou o Imperador. E aí abaixa o Imperador, né? Então fica de boa. Ah... Preciso de terra, né? Para doar para alguém. Não tenho terra aí para deixar para caçar. Depois eu pego isso aí. Chile, Galícia. Mesmo problema. Não tem ninguém. Tá destruindo. Reino da Dinamarca. Reino da Dinamarca. Quem que é essa? A princesa da Dinamarca. Aí é uma veinha aí que vai... Ah... Não tem... Tá de bom. O reino... Oh! Os Bizantinos também dá para pegar. Reino da Suécia. Suécia. Quem que é essa mulher? A mulher também não tem nada de bom para a gente não. Ah, tá bom de guerra aí. Vou chamar então. Caraca. Sacripeiro Romano gosta demais dos muçulmanos. Ah, é que eles me odeiam muito, né? Quanto custa aí um suborno para eles? Mais que eu posso pagar pelo jeito, né? Gente, um pouco assistentes. Tá. Com Mania. Tá bem longe, né? Então tem uma chance de ele não aceitar por causa disso. Vamos ver. Ahn... Polygram Empire. Ih, eu perdi o casamento com os... Mudou a família aqui do trono. Não é mais lá, hein? Ih, rapaz. Tordal. Sobrinha, sobrinha. Não dá aliança. Aí tu me ferra, hein? Eu achei que eu tinha aliado. Tá. Meu filho aqui precisa ser educado. Ele é o gênio. Educa aí esse gênio. Na arte da diplomacia. Pode ser? Pode ser, cara. Um alemão? O cara... O imperador da França. Nossa, como eu sou bom na diplomacia. Tô aqui em cima já. Ahn... Pode ser esse cara, velho. Certo. E... Void de Foix. Sou eu mesmo, né? Que é o meu futuro. Void de Anfilho, né? Mesmo nome. Tá. Esse aqui eu vou querer... Se bem que eu não sou muito bom soldado. Eu não quero dar certo. Ação porca. Rei de Aragão. Ele seria um bom mentor. Mais ou menos. Mas ele seria um bom mentor aí nas artes da guerra. É, cara. Vai ser nós mesmo contra... É nós contra o mundo. Então vamos lá. Retino deixa ali. Levanta as tropas monstruosas. Ahn... Retino vamos separar, cara. Não tem como mudar o nome, né? Vamos botar eu mesmo aqui. Na direção. Que aí eu já sei qual que sou eu, né? Então deixa ali. E todo o resto. Cadê todo o resto aqui? Pra cá, então. Cadê? O que tá vindo pra cá? Vem pra cá. Pra cá. Pra trás, né? Ali. Tá. Os ingleses... Tá com bem pouca tropa. Tá bem fraca a união do reino ali. Aqui. Plus tá com mais tropas do que os próprios ingleses. O que é bom. Mais ou menos. Espera aí onde vocês estão... Estão na fronteira, né? Perigoso você ir pra lá. Já que tem um exército grandinho ali do lado. Hum... Faz o seguinte. Ahn... Cadê o... O Retinus? Então vim pra cá, né? Então... Fica em Alto Aragon. Todo o resto. Você também. Porra. O que é isso aqui? Tá. Gostei isso? Vem tudo pra cá. Você continua indo pra Alto Aragon. Cadê? Aqui, ó. Beleza. Preciso reunir as tropas, cara. Não tem jeito. Reunir as tropas. Depois você manda os caras pra cima. Blá, 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 blá. Posso pedir alguma coisa pro Papa? Será? Não sei que ele é meu vassalo, né? Mas... Quem sabe? Será que ainda rola? Você vê que eu tô com um investidor livre, né? Fast Money... Ah, ele não tem 1.177 pra gastar. Tudo bem. O quanto ele tem? 836. Mas pedir eu acho que pode. Também sendo o Lorde dele, tem uma grande chance dele aceitar. Tá. O cara saiu aí pra... Criar aventureiro em terras distantes. Deixa ele ser feliz. Precisa. Não interessa. Vai, junta aí, galera. Cadê os caras juntando? Ué? Os caras estão descendo, descendo assim. Estão descendo pra depois voltar. Ah, meu ovo. Vem todo mundo pra cá. Uma vez logo. Vai, vai, vai. Juntar o exército. Deixar a Ratno logo atrás esperando na espreita, né? Na hora que começar uma briga, eles caem dentro. Matam todo mundo e depois saem. Isso aqui vai ser tipo uma tropa de assassinos, digamos assim. 21 mil ali. Olha que maravilha. E tem os ingleses, né? Que eu nem trouxe eles. Ah, ahn. Vem de barquinho. Nossa, só eles de barquinho? Aí. E cabe todo mundo. Pronto. Deixa aí. Os russos. Tá. Tem uma galerinha aqui. 19 barcos. Não dá. 27. Aí. Agora deu. Tá. Os caras brigando eternamente pelas terras e tudo mais. É bom, cara. É bom. Vassalo que se odeia. Vassalo que não te odeia. Vai todo mundo pra cá. Deixa os caras ali. Faz a mesma coisa. Deixa eu cair. Deixa eu cair. Tocar no barquinho. E. Vem pra cá. Tem que ir. 2 mil. Muita, muita gente. Tá dando atrição. Vou ter que dividir em dois, hein? Cadê aqui? Split. Uma galera pra cá. Outra galera já começa a pegar ali. Muita, muita gente, né? E deixar aqui as russos em quenca, né? Depois eles vão pra cima. Tá. Como é que tá aí? Terminar uma guerra por vez. Vai. Vocês vêm pra cá. Vocês vêm pra cá. E aí a gente começa a fazer Siege. Falando em Siege. Tecnologia de Siege aqui. Cadê? Siege Treatment. Boa. Tolerância pra pessoas diferentes. Costumes nobres, né? Majest. Tolerância. Vai. Apanhando as tecnologias aí. Opa. Vitórias. Conselho. Opa. Conselho. Tem uma vaga nova aqui. Chaplain. Pode ser esse cara aqui. Ele quer ser. Então deixa ele ser. Rosely. Tá. Como é que tá? Como é que tá? A religião aqui no negócio. Tá. Terei que converter toda essa galera aí. Beleza. Então começa aí. Convertendo onde falta gente, né? Tem uma derrota ali. Tá. Não interessa. Mudou o papa. Tá sob controle. Tá sob controle. Então não tem perigo. Pelo jeito. Vai ficar aí, ó. O cara cruzado e tudo mais. Boa. Beleza. Vamos lá. Divide pela metade. Esse aqui também. Divide pela metade. Toda essa região aqui. Toda essa região, né? Toda essa região. Coisa. Tá. Nossa. Já convertou. Viasma. Excelente. Uh. Mas não foi meu, não. Foi algum cara aí que converteu ali. Ainda não tá convertido. Mas bom. Bom. Deve ser o rei de luz lá. Fazendo as conversões por nós. Certo. Essa galera aqui. Tem um naviozinho russo ainda chegando, né? Então. Dois mil ali. Vamos juntar aqui, ó. Toledo. Então a gente vai pra cima. Aliás, eu podia mostrar aqui o poder das Bertrand de novo. Então vamos lá. Só com elas. Quero uma galera fodona. Pega esse cara aí também. Pega o Ben aí. Vamos lá. Vamos mostrar o poder das Bertrand. Tá, 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 tá. Converteu. Blá, blá, blá. Só cavalaria, né? Vamos ver. Ah. Fugiu todo mundo? Sem graça. Cavalaria não deixa os cara fugir, né? Tem isso aí também. A hora que eles começam a correr, mata todo mundo assim instantaneamente. Vai ser... Vai zerar isso aqui na hora. Tá, matou. Pra cá e depois volta pra Coenca. Nem morre, gente. Quase. Opa. Deixamos de ser pacientes. Tá. Tá bom, matou. Ó, nem perdeu gente, cara. Muito forte. Tá, aí começa a já fazer o Siege aqui do lado. Tem um Toledo, caso eles ataquem. Aí a gente mata qualquer coisa que pule aí em cima deles. Certo. Como é que tá aqui? É, não dá pra dividir pela metade, não. Beleza. Ah, tá. República da Brittany. Converteu Ladoga. Beleza. Onde é que é Ladoga? Ladoga... É ali. É ali mesmo. Ainda não dá pra mudar ele de lugar. Boa. República de Brittany. É. Só mudou o carinha. Pegou um gordinho. Tá vicioso. Beleza. Galera, eu vou ficando por aqui. Próximo episódio então a gente continua aí. Tá esperando aí o momento certo de poder fazer a cruzada por Jerusalém e tudo mais. Talvez eu não faça o título propriamente disso de cruzada de Jerusalém. Mas talvez eu possa pedir aí pro Papa fazer uma cruzada aí pra pegar o restante território que falta. E tecnicamente, né, ficaria como um pessoal... Olha, o Citan também da minha coisa. Pensei pra juntar guerra. Holy War for Jerusalém. Venture. Quest for Jerusalém. Ah. Interessante. Interessante. Ele tá se aventurando. Ele tá mandando tudo que ele tem pra conquistar Jerusalém. Caraca, esses caras aqui são violentos. De qualquer jeito, continua no próximo episódio. Então já sabe, beleza? Então é só isso. Se vocês curtiram, deixem seu like. Se inscrevam no canal. Liga-nos aí no Twitter e no Facebook. Beleza? Valeu e falou.